Oi pessoal do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um box aí e um vídeo análise pra vocês tá, de um relógio da marca Mondain às vezes o pessoal pode comentar, pode perguntar aí porque eu parei de falar o nome das lojas eu parei de falar o nome das lojas porque eu tentei fazer uma parceria aí com umas lojas aí pessoal as lojas grandes e quando a gente faz um comercial da loja aí as lojas estão ganhando porque todo mundo vai comprar o produto lá na loja, entendeu? A gente vai falar se a loja é boa ou não, mas não tive retorno nenhum aí do pessoal das grandes magazines aí, então eu parei de comentar o nome das lojas, faço só um box mesmo e a vídeo análise de sempre, comentando aí os prós e os contras, qualidade de construção, material mas quando o pessoal pergunta aí eu respondo pra vocês aí eu respondo com certeza mais uma embalagem aí pra mim abrir é um relógio aí que eu, uma marca de relógio aí que eu indico pro pessoal aí que é um relógio barato, um relógio bom, com movimento aí bacana, quarts são sempre os relógios da Mondain porque são relógios bons, bonitos o maquinário aí eu já conheço posso falar do maquinário porque eu já abri relógio da Mondain pra todos os meus pra trocar a bateria então posso tá comentando que são sempre maquinários da miota a grande maioria, eu acho que todos os relógios da quarts aí fabricados no Brasil hoje são maquinários miota tem muito relógio aí que você a vez paga um valor exorbitante aí pela marca mas você vai pegar um relógio aí de 150, 200 reais e o maquinário vai ser o mesmo a não ser quando você vai investir um relógio mais caro, um relógio automático mas relógios da quarts nacionais nosso aqui olha o relógio aí esse relógio aqui eu tinha visto ele numa loja física e eu achei ele muito bonito vou ver se eu consigo focar bacana aí pra vocês verem o mostrador do relógio realmente o relógio é bonito pra caramba pessoal a pulseira a pulseira de silicone aí é bem grossa 5 ATM como vocês podem ver voltando novamente pra pulseira montanha vou colocar no meu pulse já comprei uma pulseira no AliExpress aí de couro marrom aí pra trocar vou tirar essa daqui e colocar uma de couro depois eu posto o vídeo trocando a pulseira e colocando a de couro pra vocês verem aí se vocês aprovam com a pulseira de couro se acham mais bonito nessa pulseira o manualzinho aí novamente aí mostrando pra vocês o relógio focou bem agora a câmera é isso aí pessoal o relógio da Mondani vou colocar o modelo do relógio na descrição do vídeo beleza um relógio muito bonito espero que todos aí gostem do vídeo aí qualquer pergunta eu estou aí sempre pra responder pra vocês aí pessoal beleza falou pessoal até o próximo vídeo aí quem gostou aí dá um joinha aí ajuda a divulgar o canal valeu 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 valeu